Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Marconesporte. Patrocinando o site e a previsão do tempo, Imobiliária Steinhouse Jureré Internacional. Compra, vende, aluguel, o que for, Imobiliária Steinhouse Jureré Internacional. E aqui ó, a nebulosidade agora no final da tarde ainda tem aqui na serra, mas já desmanchando, tá começando a limpar, tá mais limpo todo o litoral e na Grande Florianópolis também tá com tempo bom. A temperatura ficou entre em torno de 18, 19, 21 graus, agora já tá aí com 14, 15, 16, caindo rápido. A máxima foi lá em Garuva com 24,5 e a mínima aqui no Morro da Igreja e Morro das Torres com 1,7 abaixo de zero. Vai fazer frio. Amanhã na capital nós teremos tempo bom, a mínima pode ficar aí entre 4 e 7 graus, aqui na serra entre 4 a 6 negativos, e durante a tarde não passa muito dos 19, 22 graus. Vai ser uma tarde parecida com hoje, tempo bom, o vento mais calmo, o pessoal da pesca fica atento, que deve ter ressaca agora à noite na costa leste, maré um pouco mais alta que o normal, algum alagamento costeiro entre agora à noite ou amanhã. No domingo também, frio de manhã entre 4 e 7 graus, a tarde 20, 22, na hora do jogo do Figueira vai estar com tempo bom, não tem desculpa, mas vai estar frio. O pessoal leva o casaco, começa o jogo aí com 13, 14 graus, e termina com 11, 12, um ventinho fraco, mas gelado. Tempo bom também na segunda, com sol, pode ter variação de nuvens, frio de manhã e esquenta de tarde. Terça e quarta, mesma situação, só que mais quente de tarde. Uma outra frente fria pode chegar lá na quinta-feira da semana que vem. Então o mês de julho está terminando frio, e tudo indica que agosto deve ser de um mês mais frio, com períodos de frio intenso, e com chuva bastante irregular. Da Climaterra para o Marconesporte, Ronaldo Coutinho.